Moléculas como a água e a amônia apresentam polaridade acentuada, no entanto, moléculas como B, Cl₂ e B, Cl₃ são apolares. A explicação para esse comportamento se encontra centrada na forma como ocorre, e eu posso ampliar aqui, fica melhor. A forma como ocorre a disposição dos átomos ligantes em torno do átomo central, sendo que a forma geométrica da molécula irá depender da configuração eletrônica do átomo central. Letra A. A molécula de água apresenta geometria linear. Qual é a geometria da molécula de água? Angular. É isso aí. Então, já elimina aqui, né? A está errada. B. A molécula de amônia apresenta geometria trigonal. O que vocês acham? Amônia. N tem 5 elétrons na última camada. 1, 2, 3, 4, 5. Faz ligação com um hidrogênio. Tem 1, uma nuvem sobrando. 4 nuvens eletrônicas com uma nuvem sobrando. É qual? É a geometria piramidal. Isso aí. Então, a beta é errada. se a molécula de amônia apresenta geometria piramidal com um átomo de nitrogênio no centro e formando ângulo de 107, que é o ângulo aqui entre o hidrogênio, nitrogênio e hidrogênio, né? Com os átomos de hidrogênio. A passo que a molécula da água apresenta geometria triangular com ângulo 104,5 entre os átomos de hidrogênio, oxigênio e hidrogênio. É essa aqui mesmo. Só pegaria, né? No caso dos ângulos. Mas é isso aí. Está correto. É a letra C. Vamos ver por que a D não é. A molécula da amônia apresenta geometria piramidal com átomo de nitrogênio. Daí é o ângulo que não é 109,28. Não é. O da amônia é 107,3. A E. Por que não é? A molécula de água apresenta geometria angular. Água formando ângulo 104, certo? E a molécula da amônia é geometria trigonal. Não. A molécula da amônia é piramidal. Por isso, não é aquela ali.